Eu te odeio, Própolis. Eu te odeio, seu pangaré amarelo. Eu te odeio de verdade. Você pensa que eu ia ficar de fora de te odiar? Com certeza não, pangaré amarelo. Você tá dando caos no YouTube. Eu não quero você aqui. E não vai destruir meu canal também, não. Você não vai fazer nada. Não vai invadir o canal. Ô, Besto. Pare de causar caos no YouTube. Pare de causar caos. Pare agora. Eu não quero você. Eu não quero saber. Você. É um pangaré amarelo. Tá causando caos no YouTube. Eu não quero você, Própolis. Você tá causando um caos muito grande no YouTube. Muito grande mesmo. Muito mesmo. Seu pangaré amarelo. Esse é um pangaré amarelo muito grande, gente. Ele é muito ruim. Que saco. Pangaré amarelo de verdade. Ninguém gosta de você, Própolis. Adeus. Ó. Ó. people. D Obrigado.